Me sinto abençoado, de verdade. Muito, mas eu tenho a curiosidade de saber, tipo assim, a comunidade, ela... LGBT, ela abraça muito esses novos artistas? Como que funciona isso? Ou fica, tipo... Então, não. Não é que abraça qualquer... Tipo, ai, uhul, mais um artista LGBT, vamos fazer bombar! Vamos, mais um de nossos. Não é assim. É que eu vim muito no começo. Tipo, em 2016, tava tudo começando. Tipo, a Glória já cantava em balada, mas tava começando a lançar o próximo... O primeiro single. A Pabllo tava lançando o EP de versões. E a cena LGBT e música juntos tava começando a se formar. E tava todo mundo vindo com trabalhos muito de qualidade. Então, foi uma coisa... Isso aconteceu comigo porque eu fui uma novidade 100%. Tipo, eu fui a primeira drag queen que fez um funk. Então, as pessoas falaram... Nossa, isso é muito novidade. Isso é... Vamos olhar. Eu, vou ser sincera, no começo eu achei que ia virar um grande meme de piada e... É, chacota. Tipo, cacacacacá, tu viu aquela do trava-trava? Porque a Pabllo tinha acabado de lançar o Open Bar, sabe? É... Porra, vamos esquecer. Mas era o Open Bar, que é a versão de Linão. Let go, let go. Tô ficando louca e cê também. E elas tinham acabado de lançar isso e tipo... Tocou no carnaval isso. Isso, e ela é aclamadíssima. Ela canta, ela é maravilhosa. Amo essa mulher. E eu ia vir contando um funk. Tipo, não tenho dó. Eu achava, tipo, muito inferior. Eu falava, meu Deus, eu vou virar uma grande chacota. Mas não vou desistir do meu sonho. Vou lá. E foi que as pessoas me abraçaram, entenderam. Tipo, caralho, é uma funkeira. Caralho, tem a outra. Daí, tipo, tem a glória. Daí foi vindo, foi vindo, foi vindo. E a gente foi criando o grande Megazord. É, porque a parada que eu vi, que eu vi sua nesse clipe, eu senti você muito... Confiante, né? Confiante, sabendo o que tava fazendo. Eu não sabia que era essa sua primeira música, porra. Primeira, amigo, primeira. E pra mim foi... Eu acho que eu posso ter parecido confiante, porque era muito meu sonho. Então, toda vez que falavam, caralho, vai ligar a câmera, eu ficava pensando em mim, num quarto, né? Com um computador e uma webcam. E eu ficava me gravando, cantando, assim. Britney Spears, que eu sou muito fã. Eu ficava me gravando. Inclusive, meu produtor, tipo, super via... Eu falava, ai, oi, esse clipe que eu gravei. E eu sempre fui muito isso. Tipo, ai, quero trabalhar com música. Daí, quando eu via, assim, eu montada. Chamando... A galera me chamando de Lia, um nome feminino. Tendo a oportunidade de ter, né? Um clipe, eu falei, não. Vou ter que me soltar. Vai que é a última vez que eu vou gravar. Que vira um meme, eu nunca mais quero ver uma câmera. E fui. Tchau.